Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Mar e essa é mais uma dica de matemática. Hoje vamos fazer uma revisão sobre a divisão, como dividir valores, uma divisão que dá um valor inteiro, uma divisão que dá um número com vírgula, vamos ver várias opções. Bom, vamos começar com a letra A. A letra A eu tenho que é 3.514 divididos por 7. Obviamente 3 não dá para dividir por 7, mas 35 dá, dá 5, 5 vezes 7 dá 35. Baixo esse 1 aqui, 1 não dá para dividir por 7, então eu acrescento um 0 aqui e aí eu posso baixar outro número. Sempre que eu coloco dois números ao mesmo tempo eu tenho que acrescentar um 0. E agora eu sei que 14 por 7 dá 2, então 2 vezes 7 dá 14. E eu tenho que 3.514 divididos por 7 é 502, um número inteiro. Bom, uma outra divisão, é a letra B, seria 293 divididos por 4. 29 dividido por 4 dá 7, 7 vezes 4 dá 28, aqui sobra 1. Baixo esse 3. 13 divididos por 4 dá 3, 3 vezes 4 dá 12, sobra 1. Aqui eu acrescento um 0 e novamente, acrescentando um 0, eu acrescento a vírgula aqui no quociente. E aí fica 10 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 4 dá 8, sobra 1, 2, coloco um 0. Como eu já coloquei a vírgula lá, eu não preciso adicionar nada aqui em cima, né, acrescentando 0. 20 dividido por 4 dá 5, e 5 vezes 4 dá 20, né. E aí então eu sei que 293 divididos por 4 dá um número racional na forma decimal, 73,25. Depois eu tenho a letra C, onde eu tenho uma divisão com vírgula, né. O pessoal acha às vezes muito difícil de fazer, né, mas é uma divisão simples, ó. A primeira coisa que eu tenho que fazer é igualar as casas decimais, ou seja, os números após a vírgula, né. Como eu tenho um número aqui, aqui eu sei que é vírgula 0, né, quando não tá aparecendo. Então aqui eu tenho um número, um número depois da vírgula, posso cortar a vírgula, ok. Agora eu faço, né, aqui vai dar 2, 2 vezes 120 dá 240, aqui dá 5, dá 13, 0. Acrescentando um 0 aqui, ó, acrescenta a vírgula aqui. Aqui novamente vai dar 2, vai dar 240, vai sobrar 0, 1 e 1, então 110. Acrescento um 0 aqui, não preciso fazer nada novamente lá, já acrescentei a vírgula. Aqui vai dar 9, 9 vezes 120 dá 9 vezes 0, 0, 9 vezes 2, 18 e vai 1, 9 vezes 1, 9, com 1, 10. Aqui vai dar 0, aqui vai pedir emprestado, então fica 10 menos 8 dá 2, e aqui vai dar 0 e 0, ok. Acrescento um 0 aqui, aqui obviamente vai dar 1, 1 vezes 120 dá 120, aqui vai dar 0, né, e 20 menos 12 dá 8, ok. Acrescentando um 0 aqui, ó, aqui vai dar 6. 6 vezes 120 vai dar 0, 6 vezes 2, 12 vai 1, 720. Notem que novamente sobra 80. Logo, como aqui tinha sobrado 80 e aqui sobrou 80, né, isso aqui nos diz que teremos uma dízima periódica, ou seja, aqui vai dar sempre 6, 6, 6, 6, 6. Logo, 27, 5 divididos por 12 dá 2,29, 1, 6, 6, 6 reticências, né, ok. Temos também, pessoal, a divisão de 24,52 divididos por 2,5. Agora eu tenho dois números comigo, né. Novamente eu tenho que igualar as casas decimais, então eu posso igualar elas com 0, né. Tenho duas casas decimais, corto, corto, e agora eu posso efetuar a divisão, ok. Então, 2.452 divididos por 250, né, o que vocês acham que vai dar, ó, aqui vai dar 9, 9 vezes 250, né, isso vai me dar 0, 9 vezes 5, 45, vai 4, 9 vezes 2, 18, com 4, 22. Aqui sobram 2, aqui sobram 2, 0, 2 e 0, acrescento um 0 aqui, né, e eu posso colocar vírgula. Aqui dá 8, 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 5 dá 40, vai 4, 8 vezes 2, 16, com 4 dá 20, né, ou seja, aqui vai me sobrar 20. Coloco um 0, 200 por 250, não dá. Então, como eu vou ter que colocar dois 0 aqui no resto, eu vou colocar mais um 0 aqui. A cada dois valores que eu baixo, eu coloco um 0 no quociente. E agora isso aqui vai me dar 8, que vai me dar 2.000, e aí fechou, né, que vai dar 0. Então, eu sei que 24,52 divididos por 2,5 vai dar 9,808, ok? Espero ter ajudado, bons estudos!